Nós estamos aqui na frente do grande hotel em Araxá e a Débora tá andando de fusca, é, fusca, você acredita? Tá dirigindo. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos saindo aqui na Kombi, eu e a Dedé. E aí nós vamos dar uma passeada, vamos ali no local, acabamos de chegar e vamos passear, é, a Kombosa aí ó, já acabamos vindo aqui para o, para Araxá, é, viemos de Kombi, grande hotel e aí estamos dando um rolê aqui em volta aqui pra refrescar a cabeça, mas de uma forma diferente né, é do dia a dia da semana, tá bom demais. Vê a natureza, ó, show, aqui ó, lagoa e passeando, passeando, isso é bom. E andando por aqui eu descobri um negócio, é, e eu vou aproveitar para a Débora tirar a carteira de motorista, vocês querem ver? E olha quem vem ali ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, correndo pra caramba, quem diria hein, a Débora dirigindo um fusca. E olha lá, olha lá, olha lá. E lá vem ela de novo. E aí 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 E aí